Olá, Cenas do Brasil está no ar, estamos ao vivo para todo o país. Você pode participar com perguntas e comentários pelos telefones 6137995198 e 37995859, pelo e-mail senasdobrasil.com.br, pelo facebook.com.tvnbr e também pelo twitter.com.tvnbr. Participe! O gerenciamento dos resíduos sólidos e as estratégias para diminuir e até mesmo neutralizar os impactos ambientais do lixo. Este foi o principal tema da 4ª Conferência Nacional do Meio Ambiente, que aconteceu entre os dias 24 e 27 de outubro, em Brasília. Representantes do governo e da sociedade debateram também a produção e o consumo sustentáveis e educação ambiental. Quais os resultados da conferência? Qual a sua contribuição para a implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos e para as políticas ambientais em geral? Hoje vamos conversar sobre essas e outras questões com nossos convidados, Mariana Meirelles, secretária de Articulação Institucional do Ministério do Meio Ambiente, e Elisiário Toledo, assessor de meio ambiente da CONTAG, a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura. Boa noite, sejam bem-vindos. Obrigada pela presença de vocês. Prazer é nosso. Antes da nossa conversa, vamos ver uma reportagem de Leandro Alarcon, da TVNBR. Essa faculdade em Brasília implantou um centro de coleta seletiva de lixo eletrônico aberto a toda a comunidade. Sempre que precisa, o professor Altair da Silva descarta os equipamentos sem uso aqui. A participação da sociedade é fundamental. Não adianta só os nossos governantes lançarem mão de programas se a população não colaborar. Sempre que a lixeira enche, a faculdade liga para a empresa de reciclagem que vem buscar o material. Esse material é separado e reutilizado em outros computadores. Esses materiais, se em contato com chuva, água, vai ser extraído deles resíduos que vão possuir só freático e aí vão com certeza poluir o meio ambiente. A reciclagem e o consumo sustentável fazem parte da Política Nacional de Resíduos Sólidos, discutida na 4ª Conferência Nacional do Meio Ambiente, em Brasília. A ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, afirmou que é de todos a responsabilidade de colocar em prática a política de resíduos sólidos. É uma lei que coloca o conceito da responsabilidade compartilhada e que, portanto, União, Estado, municípios, cidadão, setor privado, todos nós somos responsáveis pelas soluções. Isso tem a ver com mudança de comportamento, isso tem a ver com tecnologias sociais, com a inclusão dos catadores, com o incremento da reciclagem. Enfim, ela traz uma série de novidades, de novos instrumentos, como a logística reversa. Se a gente consegue fazer esse processo de, já a partir de dentro da casa, de dentro do espaço onde fabrica o lixo, a gente conseguir reciclar, reaproveitar, a gente vai diminuir os lixões, não vamos acabar, mas vamos diminuir considerável essa prática de jogar tudo o que a gente não quer, que não serve para a gente, mas que serve para outras pessoas nos grandes lixões. O setor empresariado só lucra quando todos ganham, o consumidor morto não consome, então é importante que nós tenhamos uma sociedade sadia, e uma sociedade sadia passa necessariamente pelo ambiente sadio. Vamos à nossa conversa? Bom, nós vimos aí no vídeo essas falas de que a participação da sociedade é fundamental aí no caso, em relação ao lixo, aos resíduos sólidos, e a ministra falou em responsabilidade compartilhada que a política traz, e que as políticas em geral trazem, de governo federal, estados, municípios, sociedade e o cidadão, cumprindo também a sua parte. Vamos falar então dessa conferência, resíduos sólidos foi o principal tema, quais eram os principais objetivos, secretária, dessa conferência? Olha, o principal objetivo, e eu acho que foi alcançado, é mobilizar a sociedade em relação a esse tema. A política está em vigor desde agosto de 2010, mas nem todo mundo tem noção de quais são os seus princípios, quais são os seus artigos, aquilo que se determina, a questão da responsabilidade compartilhada, do gerenciamento integrado, enfim. Então, eu acho que a gente conseguiu atingir, a gente conseguiu colocar 200 mil pessoas no Brasil inteiro discutindo o tema, nas etapas preparatórias, e a gente conseguiu trazer para a conferência primeiros delegados, que recomendaram 60 propostas para a implementação da política, e também a gente fez um ciclo de debates, onde a proposta foi discutir as principais questões, inclusive colocando o dedo na ferida da política. Então, foram 12 painéis no início da conferência, onde a gente tratou de questões diversas, como os sistemas de logística reversa, como implementá-los, a questão da lei e seus instrumentos, o mundo rural, como o gerenciamento de resíduos e o mundo rural, a erradicação dos lixões, a incineração, que é um ponto polêmico, enfim. Então, a gente conseguiu, de fato, primeiro na fase de debates, explorar as contradições, e depois fazer com que a sociedade se comprometa com essa implementação, recomendando aquilo que seria essencial para a sua implementação. Vamos já falar também dos desafios dessa política. Elisiário, como é que a CONTAG participou ativamente aí da conferência, né? Como é que é esse processo de participação, a importância da conferência, das conferências, elas têm uma importância na construção de políticas públicas, de fato? Sim, logicamente. As conferências são um espaço importante de expressão da sociedade civil, né? Nós acreditamos que é uma ocasião ímpar, justamente para a sociedade civil, através das suas organizações, colocarem suas demandas e, no sentido, inclusive, de fazer um paralelo com as políticas existentes, seguramente elas estão de encontro com aquilo que as comunidades querem, né? E é um exercício importante para a formação cidadã, né? Então, esse espaço que existe de consulta para as populações, as pessoas, através das suas organizações, nós defendemos isso como um espaço extremamente importante justamente para aquelas pessoas que, em situações normais, não teriam oportunidade de colocar as suas demandas, as suas necessidades e os seus anseios. As conferências oferecem essa possibilidade. E nós, da CONTAG, logicamente, nós apoiamos esse espaço, né? Porque também é uma oportunidade de um meio rural que, basicamente, tem uma dificuldade de encontrar visibilidade. Através das conferências, é possível você colocar uma demanda, as demandas do meio rural, que são demandas bastante específicas e a gente sabe que no meio rural é mais difícil de você realmente implementar as políticas, né? Então, a gente tem a nítida convicção de que realmente são espaços importantes, precisam ser valorizados e o desafio sempre posto para cada vez que você abre o espaço de demanda para a sociedade, é, num segundo momento, como você cria processos para ver exatamente de como que essas demandas são encaminhadas e irá se tornar políticas públicas que sejam efetivas e que vão de encontro com as demandas que a comunidade tem levantado. Pois é, o que é feito com esses resultados? Essa é a quarta conferência. Nas outras conferências, realmente, essas contribuições, as sugestões, as deliberações foram realmente levadas em conta? Muitas delas, sim. Quer dizer, na verdade, essa conferência, ela traz uma inovação muito efetiva que foi a metodologia que a gente adotou. A metodologia vai direcionando a sociedade civil, quer dizer, todos os delegados envolvidos para recomendações bem relacionadas ao tema que estava em discussão, que era o tema de resíduos sólidos. Isso garante a perspectiva de você monitorar a implementação dessas recomendações que, em parte, a gente já tem um resultado, até porque o sistema que a gente usou foi um sistema muito eficaz, então a gente já tem, em parte, parte daquilo que foi recomendado, o governo já está trabalhando. Eu não digo nem o governo federal somente, mas os governos subnacionais, o governo federal. Mas o quanto isso está sendo implementado, eu acho que é o que a gente tem que fazer daqui para frente. Monitorar, ter esse controle social também. A conferência traz quatro eixos muito bem marcados, que é o eixo de impactos ambientais, o primeiro de produção e consumo sustentável, depois impactos ambientais, terceiro geração de emprego e renda e quarto, educação ambiental. E foram geradas 15 iniciativas prioritárias, quer dizer, ações prioritárias para cada um desses eixos. Claro que, pelo processo de priorização, você tem, às vezes, um guarda-chuva, uma ação prioritária, ela pode ser desdobrada em ações menores, enfim. Mas eu acho que, como a gente organizou, tem condições de você responder à sociedade no seguinte sentido, só isso eu estou implementando, isso o governo está implementando, isso está sendo encaminhado, isso é responsabilidade do Congresso, isso é responsabilidade, por exemplo, do setor empresarial, porque, como a responsabilidade da política é compartilhada, muitas das recomendações, elas devem ser respondidas por determinados segmentos da sociedade. Então, um eixo que foi muito bem tratado, o de educação ambiental, é claro que o governo tem que promover ações de educação ambiental, mas não só o governo. O setor empresarial, a própria sociedade tem que também assumir ações nesse sentido. Sistemas de logística reversa, quer dizer, o governo atua no sentido de promover os acordos de logística reversa, mas a responsabilidade pelo sistema de logística reversa é do setor empresarial também, principalmente, não está bem? Não, principalmente, enfim. Então, o que tem que se fazer agora é decompor essas 60 ações por esses eixos e indo para e passo vendo... Foram 60 ações deliberadas. Deliberadas, 15 por eixo. E, Toledo, para a CONTAG, quais foram as principais deliberações que dizem respeito ao mundo rural? Teve uma questão que foi muito tratada, que foi exatamente a questão que, como um tema central da conferência era a questão dos rios sólidos, foi tratado muito de como tratar essa temática no meio rural. E aí, existem N possibilidades. Agora, na nossa percepção, eu acho que nesse aspecto ainda tem muita coisa para avançar. Como eu já tinha referido, no meio rural existe uma dificuldade muito grande você realmente implementar as políticas, especialmente políticas dessa natureza. No caso da... Do meio ambiente. No caso dos resíduos sólidos, o que a gente tem, simplesmente, com uma política efetiva, tem sido a política de coleta de embalagem de água tóxica. Essa, hoje o Brasil... É um sucesso, inclusive. Coleta 91% de todas as embalagens. Mas, na nossa percepção, nós precisamos avançar muito para além disso. Porque a estrutura social do meio rural é completamente problemática. Por exemplo, para você ter ideia, nós temos que 27% só da população rural que tem acesso a água potável. Então, você tem uma deficiência exemplar de serviços públicos no meio rural. A outra coisa, quando você pensa, em termos de instalações sanitárias, 81% das habitações no meio rural não têm banheiro sanitário. Então, isso demonstra que, realmente, você precisa fazer um enfrentamento importante para você, realmente, atacar essas questões, que são questões estruturais do Estado brasileiro, de como fazer com que essas políticas que têm a ver com políticas de saneamento, com políticas de saúde, elas, realmente, cheguem no meio rural. E porque isso é uma parte importante, inclusive, na geração de condições de saúde da população. Então, o nosso entender se avançou em algumas áreas, mas a nossa percepção é que precisa, realmente, ampliar o leque de ofertas, inclusive, na melhora da qualidade dos serviços públicos, né? Especialmente, no tocante, a questão do saneamento pro meio rural, para que essas políticas sejam mais efetivas, né? A outra questão que foi tocado, que eu acho, para nós, é extremamente importante, é com relação à questão da educação ambiental. Porque nós temos que retirar, realmente, da gaveta a Política Nacional de Educação Ambiental, que foi criada há algum tempo, e transformar isso, realmente, numa prática evitiva, né? O próprio Fimo falava dessa questão de você construir uma nova mentalidade da relação das pessoas com o meio ambiente, e isso é um processo que é de médio e longo prazo, né? E a educação, obviamente, tem um papel importante para exatamente isso acontecer, né? E eu acho que nesse aspecto também precisa avançar muito ainda, né? Então, secretária, como é que está isso? Essa política de educação ambiental, o pessoal de educação ambiental foi bem ativo, né? Foi, foi. Na conferência, fez também muita cobrança. Como é que estão, que ações existem por parte do governo federal, né? Iniciativas do governo federal e essa política como está? Tá, olha, uma iniciativa que a gente lançou, passou um pouco desapercebido no âmbito da conferência, que foi uma plataforma de educação ambiental voltada para a troca de boas práticas, né? Com foco em resíduos, né? E isso associado também a cursos de educação à distância, por quê? É importante você massificar também o conhecimento. Às vezes a gente, se não se usar tecnologias como a educação à distância, né? Que você pode, de alguma forma, propagar mais as informações, tudo isso seria impossível. Essa plataforma também de troca de experiências, porque às vezes, numa localidade, né? Se pratica uma solução voltada para a educação ambiental, facilmente disseminável se for de conhecimento de todos. Então, a nossa perspectiva é colocar no ar, a gente está colocando no ar a plataforma, ainda sem tantas práticas, para que todo mundo possa inserir as práticas. A gente vai, de alguma forma, catalogar essas práticas numa plataforma virtual. E, associado a isso, uma enorme iniciativa de educação à distância, né? Que é o que a gente pode ganhar escala. E nas escolas de educação básica também tem que se fortalecer, né? Claro. E aí, assim, vem a conferência Infantos de Venil, né? Que a gente... Quando é que acontece? É agora em novembro, né? Ela começa no dia 21, termina no dia 27. É uma conferência Infantos de Venil do Meio Ambiente. Ela é uma parceria, quer dizer, ela é promovida pelo MEC, pelo Ministério da Educação, em parceria com o Ministério do Meio Ambiente. A gente tem como tema central escolas sustentáveis, né? E a questão de resíduos, né? É um dos temas muito bem tratados no âmbito das escolas, né? Toledo, e a CONTAG faz esse trabalho? Você falou que realmente é um desafio você levar as políticas, implementar as políticas no meio rural e até levar, fazer chegar as informações muitas vezes, né? A CONTAG faz um trabalho de educação ambiental também? Na verdade, nós temos uma escola de formação que a gente trabalha a educação dentro do sentido mais ampliado, que é trabalhar com a ideia de desenvolvimento sustentável, né? Onde que a educação tem, obviamente, um papel importante. A CONTAG, ela está organizada em 27 federações, né? E grande parte das federações tem secretarias específicas que tratam da temática ambiental. Então, a gente aposta que o caminho é por aí exatamente. Agora, ainda com relação à questão da educação ambiental, como política pública, a educação ambiental tem que necessariamente ir para dentro do sistema de ensino, de primeiro e segundo grau. Ou seja, se a gente não conseguir exatamente fazer dessa forma, vai ser difícil de você, num curto prazo, você começar a criar uma nova mentalidade de as pessoas terem uma outra relação com a natureza. Então, obrigatoriamente, na nossa percepção, você precisa realmente criar um processo para que a educação ambiental seja um dos pilares do processo educacional para justamente você começar a criar uma nova mentalidade das crianças com relação à temática ambiental. No lixo, por exemplo, você vê muito mais as crianças terem iniciativa hoje do que os pais que não tiveram essa formação, né? As crianças terem a iniciativa de pegar lixo ou chamarem a atenção dos pais, estão jogando lixo na rua, né? O lixo, eu acho que a economia de água, de energia, né? Acho que as crianças, elas são melhor preparadas porque elas já cresceram num ambiente onde os limites são considerados, os limites do planeta. Onde já existe essa preocupação. A minha geração, por exemplo, estudou que os recursos naturais eram ilimitados, né? Foi essa formação que eu me baseei quando aluna do ensino fundamental, quando aluna da universidade também. Isso se mudou, né? Quer dizer, hoje o paradigma é outro, graças a Deus, no sentido do aprendizado e tudo. Agora, acho que as escolas, eu acho que é o grande foco da educação ambiental, tem que ser nas escolas, sem dúvida, tem que ser na formação básica. Mas o processo de mudança de comportamento é de responsabilidade de todos também, né? Então, e a chave para qualquer política voltada para redução de impacto ambiental. Então, é no âmbito das empresas, é no âmbito dos governos, é no âmbito das escolas. E o cidadão achar que não é pouco o que ele faz ao fechar uma torneira. E que ele é parte da solução e ele é responsável. Pequenas atos também são importantes. E aí, assim, tem campanhas, e aí sem defender ou polemizar aqui, mas assim, campanhas como o lixo zero do governo do Rio de Janeiro, né? Comprometendo e, de alguma forma, responsabilizando o cidadão quando ele joga um lixo no chão, eu acho que é fundamental, né? Eu acho que você tem que trabalhar também com essa perspectiva da punição, da responsabilização, do limite. Antes de continuarmos nossa conversa, vamos ver um trecho do documentário Saindo da Lixeira, de Filipe Freitas. Saindo da Lixeira Não, é os catadores cooperativos, são avulsos. E catamos na lixeira, nós não catamos na lixeira. A gente faz conscientização com a população. E nós pedimos a doação do material, explico o que é cooperativismo. E se eu encontro os catadores avulso, eu faço o convite. Se eles não querem se juntar, a gente trabalha nas cooperativas, que será melhor. Mas, geralmente, o catador avulso, fazer a coleta deles cedo e vender a tarde para comer. Eu sou filmada na reciclagem, eu estou tomando. Eu e ele, meu marido. Falei, na reciclagem eu estou ganhando mais. É, na reciclagem. Falei, porque todo dia eu tenho meu lanche, meu lanche eu faço na rua mesmo. Porra, é. A reciclagem é boa, né? Para uma parte, porque ninguém manda. Trabalho sossegado. Se assenta se quiser, se não quiser não se assenta. A gente está conversando aqui, né? É que nem o outro que eu estava trabalhando, não era para conversar nem cinco minutos. Eu trabalho de ajudante e tudo eu faço. Então, se eu for isso, eu faço. Porra, eu sou o vídeo, graças a Deus. Falou, colega. Não adianta esperar por o governo, esperar por o político. Tem que nós fazer a nossa parte. E se todos fizessem a sua parte, nossa, se todos fizessem, seria diferente. O mundo seria muito diferente. A idade. Já estou com sessenta e dois anos, então. Opa! Desculpa, senhor. Não é nada, rapaz. São Paulo perdeu, né? A pizza não comeu. Oi. Eu sou a Emily. Agora vai sair do... E aí, Emily? Você separa o seu lixo? Eu já não tenho lixo aí. Ali o meu lixo aqui é bom. Qual? Uma menina comendo morango. E aquele caderno ali, você acha que é lixo mesmo? Eu acho que é. Não, pode ser esse caderno, Emily. É. Ele virou uma balão. Nossa, aquelas duas lixeiras lá, uns prédios que tem naquele local, tem um monte de material. Mas como eu vejo que ali tem um catador avulso, eu tenho que respeitar. Eu estou vendo que ele está ali, deixa um pedaço para ele. O sal foi feito para todos, né? É por isso que eu não sei se é maravilhoso, porque cobre todos, né? E todos são filhos do mesmo pai, todos precisam. Separar um resíduo, coloca tudo misturado. Agora tem os fiéis que continuam, né? Sempre fiel, a gente está passando, a gente está sempre ali com o material. Esse material que vai para os esgotos, né? Para o lixo, para os aterros que já não tem mais onde caber, não cabe mais. E o pessoal não tem noção ainda. Meus próprios filhos não têm noção. Participo. Acho muito importante. O que me motiva? Eu acho que a gente tem que cuidar desse planeta, cuidar de onde a gente vive. Cuidar da natureza. Olha, né? Sim, pode falar. Para, meu cheiro. Por que você gosta da coleta seletiva? Porque a gente tem gente. Aí começou a passar o caminhão da coleta, eu achei mais importante ainda, porque aí eu sei o destino. Ensino meus filhos, ensino o neto, levo óleo. Lá também eles reciclam óleo, para as pessoas estarem fazendo sabão. Eu acho que tem que ser por aí. Recicógeno. Recicógeno. Deixa eu ver. Vamos embora. Casca de alimento, eu jogo tudo ali para ver se eu trabalho um pouco a terra, né? Que ela não seja o buraco do mundo que recebe um lixo podre que não tem utilidade para nada, né? Tem? Lava, guarda. Uma hora vai passar alguém aí? Precisa? Tudo bem, está aqui. Não é só modismo. É necessidade. É necessidade, porque hoje você não precisa. Agora amanhã, amanhã, de repente é a tua salvação, né? É isso. Bom, nós vimos as crianças aí no vídeo super ligadas, né? Na reciclagem. E vamos falar já da situação dos catadores. Mas antes disso, nós temos já perguntas aqui de telespectadores. Uma professora de Nova Fioriburgo, a Maria do Carmo Andrade, ela pergunta exatamente isso. De que adianta nós ensinarmos as crianças sobre a importância da reciclagem se elas não podem praticar em casa, já que a coleta seletiva ainda não foi implantada na maioria dos municípios brasileiros? Isso. Bom, a política, ela traz uma obrigação aos municípios, que é a implantação dos planos municipais de gerenciamento dos resíduos, né? De gestão dos resíduos. E nesse plano tem que conter qual é o esquema de coleta seletiva que o município é obrigado a implantar. É um processo. Na verdade, o desejo de todos é que esse sistema de coleta seletiva em todos os municípios do país estivesse implantado. Mas eu sou muito otimista. Eu acho que é um processo. Acho que em alguns municípios isso se torna mais fácil. Eu acho que os municípios mais aglomerados, com acima de 200 mil habitantes, acaba que isso se torna mais economicamente viável. Nós temos problemas, o Brasil enfrenta problemas nas áreas isoladas, enfrenta problemas em municípios mais da área rural, enfim. E acho que tem que haver uma atenção do governo federal e também dos governos estaduais nesse sentido. Mas eu acho que a professora não tem que ficar, quer dizer, ela tem que continuar ensinando as crianças, né? E de alguma forma que esse processo vai se implantar. E tem cartadores que falam que mesmo onde não tem a coleta seletiva, que para eles facilita, onde tem lixão, por exemplo, ainda, é para eles facilita separar o lixo, né? Claro, claro. Quer dizer, a situação de Brasília é assim, né? Passo uma cooperativa na minha casa toda sexta-feira para pegar. Não é o GDF que implantou esse sistema. Mas você pode doar para uma cooperativa, o que você separou. Exatamente. Agora, Toledo, tem um depoimento ali, né? Da senhora, que termina o vídeo. Ela fala exatamente da relação do lixo e da terra, né? Também do impacto do lixo na terra e na agricultura. É, na verdade, eu tenho a impressão, assim, que essa problemática do lixo, nós estamos produzindo hoje quase um quilo de lixo por pessoa, né? É uma quantidade bastante expressiva, né? E essa coisa está muito mal resolvida, né? Essa relação, por exemplo, que tem do lixo, especialmente no tocante da questão do rural, o que a gente tem percebido é que o rural tem sido servido de depósito do lixo urbano. Isso é um fato. Ou seja, existe um aspecto muito importante que talvez as prefeituras possam fazer muito mais coisa para essa questão, mas o lixo, eu tenho a impressão que o lixo ainda não é um problema social, ainda não é um problema de saúde pública. Porque se fosse, geralmente, os governantes, as prefeituras, o próprio Estado já tinha tomado uma posição. Pega o caso de Brasília, por exemplo. Brasília é a capital federal. Nós não temos coleta aqui. Quer dizer, há recurso, mas me parece que isso não é um problema pendente. Então, parece que a solução mais fácil, que você acaba criando um processo de você transferir o lixo. Você transferir o problema para o meio rural. E como, por exemplo, você citou na área rural ainda, problemas sérios de saneamento, muitas vezes o lixo é jogado nos rios, e aí também contamina. A outra questão que tem um espaço aberto para isso, por exemplo, que o lixo brasileiro é considerado o lixo mais rico do mundo. Como nós desperdiçamos, né? Nessa questão, por exemplo, do lixo orgânico, no canto da questão dos alimentos, nós sabemos que dos alimentos, quase a metade dos alimentos se perde. E uma parte importante se perde, inclusive, no processo de... na hora de fazer as refeições, né? que acaba sobrando, você colocando muita coisa fora. Então, há uma possibilidade aí, obviamente, que precisa de muito investimento nessa área, para você produzir compostagem, você pode fazer adubo orgânico de todo esse material. Quer dizer, que você não precisa gastar tanto, porque são processos biológicos, naturais, que acabariam convertendo essa matéria orgânica em... Precisa de informação e tecnologia, novas tecnologias para aprimorar isso. Corretamente, então, tem um espaço enorme para isso ainda, né? E foi uma das principais recomendações do eixo produção e consumo sustentável, é organizar soluções voltadas para a compostagem. Porque é um... Imagine, material reciclável, por mais que você implante, todos os sistemas de logística reversa, todo o sistema de coleta seletiva, ainda tem uma parte importante do resíduo que é orgânico e que pode voltar para o processo produtivo agrícola, né? Enfim, eu... Toledo ainda queria completar, né? Alguma coisa? É, isso tem um gancho, justamente, porque nós estamos discutindo já há algum tempo um processo de você começar a estabelecer uma nova forma de produção de alimentos, né? Que sejam produções mais sustentáveis, que é através de produção orgânica, de produção ecológica, né? E que vai precisar, vai demandar de muito adubo orgânico, né? Então, existe uma possibilidade aí de você produzir matéria-prima, inclusive, para você produzir uma nova forma de fazer agricultura. Existe um espaço para poder fazer isso. Agora, obviamente, precisa muito investimento, precisa muita educação, né? Ainda para você realmente construir uma nova relação de que é possível transformar esse espessamento do tocando a questão do orgânico e uma coisa que possa se aproveitar, especialmente, na produção agrícola, né? Pergunta de Cleia Martins, aqui de Brasília. Secretária, ela pergunta como as prefeituras podem participar de forma mais concreta da coleta seletiva. Por que não é feita uma lei obrigando a separação do lixo? Bom, a lei, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituída em agosto de 2010, traz essa obrigação. E aí, o que a ministra falou no início do nosso diálogo aqui é sobre a responsabilidade compartilhada dos governos e da sociedade e do setor privado. Então, o município tem que resolver e solucionar a questão do lixo, né? Primeiro, erradicando os seus lixões, trabalhando aterros sanitários, implantando sistemas de coleta seletiva. E todas essas iniciativas devem estar integradas num plano, né? E a lei responsabiliza o município, caso ele não implante um plano integrado que solucione essas questões, ele não poderá mais acessar recursos federais. Que é essa lei que, de alguma forma, responsabiliza, de alguma forma, intensamente os municípios, né? Donizete, de Campinas, São Paulo, diz o seguinte, trabalha numa estatal que comercializa óleo combustível para aeronaves. As pessoas compram o óleo, mas não devolvem a embalagem. E a empresa não tem controle sobre o descarte desse material. Como posso aplicar a logística reversa nessa situação? Bom, uma grande estatal, ela é uma grande geradora, uma grande geradora de resíduos, né? Então, ela tem que criar uma solução nesse sentido, né? Talvez eu não saiba aqui dizer como ela fazer, mas ela tem que fazer. Ela é responsável por tudo que faz, todo o resíduo que gera, né? Inclusive, essa embalagem que é destinada a essa coleta. Maria do Socorro Souza, presidente do Conselho Nacional de Saúde, ela pergunta o que a conferência apontou de ações intersetoriais no sentido de fazer crítica ao modelo de desenvolvimento, ao padrão de consumo e ao padrão tecnológico, considerando que a educação ambiental é importante, mas só muda o comportamento, a atitude e a consciência das pessoas, mas não enfrenta a raiz dos problemas. Olha, foram várias recomendações. Eu acho que o eixo que responde melhor ao que ela coloca o eixo de produção e consumo sustentável, eu acho que uma recomendação, uma ação apontada importante é a alteração, a redefinição da política de incentivos, para que ela seja um instrumento na redefinição do padrão de produção. Não dá para mexer somente com o comportamento das pessoas. É importante, eu acho que o consumidor é chave para a mudança de comportamento, mas também a produção, e hoje a gente tem ainda concentrado na política de incentivos, eu acho que não só do governo federal, como dos governos subnacionais também, a política de incentivos ainda está situada no modelo de desenvolvimento que não é sustentável. Então, a grande luta, aí o que ele fala da agroecologia, a gente precisa direcionar todos os incentivos na promoção de uma produção mais sustentável, seja no campo, seja na indústria, seja na cidade, quer dizer, no caso de resíduos sólidos, no fomento à implantação de recicladoras, por exemplo, na desoneração dos materiais, no uso de materiais recicláveis, eu acho que você tem vários instrumentos e precisa de alguma forma transitar. O modelo de desenvolvimento, ele tem que transitar, e a política de incentivos do governo é chave para isso. Toledo. Bom, aí na verdade nós temos um paradoxo, porque na verdade o país tem crescido economicamente nos últimos anos e basicamente centrado em cima do consumo. Ou seja, e o consumo é um aspecto importante para você desenvolver a economia do país. Por outro lado, gera um aspecto negativo que é justamente a produção de cada vez mais resíduos. Então, quando você trabalha a ideia de você trabalhar com a ideia de você reduzir consumo, basicamente você tem que, obviamente, levar em consideração de que é preciso repensar essa ideia de consumo. Ou seja, inclusive com relação à própria questão da política macroeconômica. Ou seja, porque a política macroeconômica adotada é para as pessoas que cada vez consumem mais, logo elas consumem mais... Comprar muito carro. Exato, comprar muito carro, geladeira, ar-condicionado, fogões, o que é importante porque isso ativa a economia. Agora, isso tem um aspecto que é justamente a produção cada vez mais de consequências para o meio ambiente. Tanto no desaspeito à questão da retirada de recursos que não são renováveis quanto à produção de próprios resíduos. E, por outro lado, você não existe uma contrapartida justamente de uma política mais consistente para você saber exatamente o que você vai fazer com os resíduos. Ou seja, as pessoas estão ávidas para consumir. Isso tem um preço e o preço que a gente paga é o preço ambiental. Quer dizer, então a impressão que se fica é que exatamente é um paradoxo que temos aqui. Ou seja, a gente quer desenvolver o país mas apostando no mesmo modelo de desenvolvimento que a gente tem. Ou seja, quer ampliar exatamente cada vez mais o consumo. Agora, no caso da agricultura, existem as propostas agora até o plano de agroecologia e produção orgânica que você citou anteriormente que é uma das recomendações da conferência. Nós temos uma pergunta do telespectador André Luiz de São Paulo que é a seguinte, como a política nacional de resíduos sólidos vai melhorar o meio ambiente e a geração de renda das pessoas? Acho que o meio ambiente acho que no aproveitamento dos resíduos, na reciclagem dos resíduos, na reutilização dos resíduos, você gera muito menos impacto ao meio ambiente. E no que se refere à geração de emprego e renda é na transformação do papel do catador nesse processo. Hoje ele exerce um trabalho indecente, degradante, e ele pode ser envolvido na cadeia da reciclagem. Então, eu acho que nesse sentido é o grande avanço que a política traz, essa perspectiva do aumento da indústria da reciclagem envolvendo os catadores que hoje, no paradigma atual, exerce um trabalho degradante. Acho que esses são os dois pontos. Toledo, a gente terminou o último bloco falando um pouco da questão do desenvolvimento, das indicações para um desenvolvimento mais sustentável no campo, no meio rural. Gostaria que você explicasse mais quais foram essas deliberações referentes à agroecologia, à produção orgânica. Na verdade, existe um... Foi uma coisa levantada que é exatamente você criar um processo para você fortalecer o processo de produção agroecológica, orgânica, que como uma das ideias colocadas para a questão da sustentabilidade. Existe um campo enorme para avançar nisso. Nós temos mais de 5 milhões estabelecimentos agropecuários no Brasil, sendo que apenas 90 mil se dedicam a algum tipo de produção agroecológica, orgânica ou biodinâmica. Então, existe um espaço. Agora, havendo que foi lançada a Política Nacional de Produção Agroecológica e Orgânica, justamente na tentativa de você potencializar uma política que seja realmente viável, porque nós precisamos criar um processo de atrativos, tanto em financeiro como filosófico, para que a agricultura é capaz exatamente de produzir uma outra forma de produzir alimentos. Porque a tentativa de você produzir através de sistemas mais naturais é de você de novo tentar conectar a relação entre agricultura e meio ambiente, que hoje é um processo que está rompido. A outra relação é você conectar, de novo, a relação entre agricultura e saúde. E, obviamente, agricultura e alimentação. Porque hoje, no senso comum, o que a gente percebe é que as pessoas perderam a relação com isso tudo. 86% das pessoas são urbanas. E a relação que elas têm com a comida é a relação com o supermercado. Ou seja, agricultor não produz comida. Quem produz comida é a indústria. Então, acredito que, através da produção orgânica, ou um outro processo, além de você ter essa grande possibilidade de você construir de novo uma aproximação entre agricultura e meio ambiente, você vai trabalhar outras questões que têm a ver exatamente com a agricultura, que é a dimensão da saúde e a própria dimensão da alimentação. E, obviamente, o ambiente vai ficar muito mais equilibrado justamente porque você vai utilizar processos que sejam mais naturais. Então, nós apostamos que, certamente, a Política Nacional de Prodição Organica e Ecológica tenha capacidade de fomentar um grande mercado que a agricultura familiar teria capacidade de criar novas expectativas de mercado com um grande potencial de geração de renda. Uma outra forma de fazer agricultura. isso, em médio e longo prazo, tem um reflexo importante inclusive nos gastos que o próprio Estado tem com relação à saúde, porque isso é muito em referência do que as pessoas estão comendo. Então, tem que trabalhar muito nisso. Agora, para isso, também nós temos que desmistificar a própria consciência do consumidor de que ele precisa procurar mais produtos, valorizar esse tipo de produto e, obviamente, vai ter que pagar um preço diferenciado por isso. Na nossa concepção, acho que é o caminho que anda por aí. A ideia também é que esse plano, essa política consiga baixar um pouco os preços para o consumidor. Agora, secretária, os catadores, eles tiveram uma participação muito forte na conferência. Vamos falar um pouquinho dessa situação deles, porque, claro, os lixões são degradantes para a saúde e para a dignidade mesmo das pessoas que trabalham lá e tal. Mas, com o fim dos lixões, se coloca aí um desafio, como é que esses catadores vão se inserir nessa nova cadeia produtiva? Primeiro, vou saudar o exemplar processo de mobilização dos catadores em todas as etapas da conferência. Eles não só foram efetivos, quer dizer, foram presentes, como eles foram efetivos. As principais recomendações dos catadores passaram como prioritárias. Isso foi um trabalho louvável de mobilização social. Acho que a conferência também traz esse aspecto importante. Agora, quanto a... Eles, diferentemente dos outros públicos que se envolveram na conferência, o catador, a Polícia Nacional de Resíduos toca na vida deles, na vida e na capacidade, na possibilidade de geração de renda deles. Então, eles estão envolvidos diretamente porque vão sobreviver ou não a partir da implementação da política. A lei traz instrumentos e, de alguma forma, orienta os governos subnacionais e o setor empresarial para envolver os catadores nesse processo. Agora, é uma luta política que o governo federal aposta. Ele traz esses instrumentos, ele, de alguma forma, alerta. E todos, por exemplo, todos os acordos de logística reversa que estão sendo discutidos no âmbito do Ministério do Meio Ambiente levam em consideração o papel dos catadores. Nos planos integrados municipais é orientada que se defina qual é o papel deles no sistema de logística de coleta seletiva. Isso tudo está encaminhado, eu acredito que a partir da implementação da política eles vão transitar da condição de trabalho degradante para a condição de elos de uma cadeia produtiva da reciclagem. Essa é a nossa aposta. Toledo, uma das questões é o fim dos lixões até o final de 2014. Agosto de 2014. Até agosto de 2014 tem que acabar os lixões, serem construídos aterros sanitários e alguns municípios têm desafios. como é que você considera aí o que foi discutido na conferência para enfrentar esses desafios dos municípios se capacitarem para isso? Primeiro, porque eu acho que 2014 com um espaço tão pouco de tempo para você fazer 5.500 municípios brasileiros certamente a gente sabe que isso realmente não vai acontecer. Agora, eu acredito que as próprias deliberações da própria conferência trazem para nós um grande desafio no desrespeito. É um espaço importante de cidadania, de participação social e de controle social. Agora, do outro lado, vai demandar também das organizações e da própria sociedade civil, das instituições, uma nova postura, uma questão do próprio Estado, o Estado que está falando das suas três dimensões. Ou seja, no município onde as pessoas estão e é lá que os problemas são mais sentidos e vividos, se você não tiver mecanismo institucional para você ter uma capacidade de cobrar exatamente dos governantes, e aí passa por todo o processo de fortalecimento institucional das organizações porque elas têm capacidade de realmente fazer frente a essa demanda, aquilo que foi colocado através da conferência e outros espaços que estão sendo discutidos essas questões, para realmente ter capacidade de começar uma transformação local para cobrar dos governantes exatamente a aplicação da lei. se o exercício realmente não for feito, a gente sabe que isso é processo de médio e longo prazo. E na minha avaliação eu acredito no seguinte, nós estamos correndo no país, há algum tempo já, um processo de enfraquecimento das instituições. Ou seja, especialmente a nível local, os municípios têm uma capacidade muito reduzida de dar resposta a problemas dessa natureza. Ou seja, até mesmo seja pela alocação do recurso, porque a repartição dos recursos públicos do município fica com uma parcela bastante pequena, grande parte fica com a União e a outra parte fica com os Estados. Ou seja, então demanda de uma ação conjunto. E a outra questão também que eu gostaria de salientar é que a própria questão ambiental não pode ficar restrita apenas na questão ambiental. As outras políticas que não têm a ver exatamente com o próprio Ministério do Meio Ambiente têm que estar de uma forma integrada com isso. Por exemplo, acredito que, por exemplo, se você olhar... É o intersetorial que a... Isso, o presidente do Conselho Nacional de Saúde se referiu. Exatamente. Se você olhar, por exemplo, para a própria política agrícola do país, que nós aplicamos um volume considerável de recursos para você potencializar os negócios da agricultura familiar, ela tem que ter um recorte muito importante nessa área voltada para a temática ambiental porque isso é um problema sério, sabe? Ou seja, é um volume considerável de recursos que está sendo colocado e o meio ambiente não pode ser atribuição apenas do Ministério do Meio Ambiente. Tem que ser uma dimensão que extrapola a dimensão do próprio Ministério para ter condições realmente de fazer política que seja mais robusta para ajudar realmente a enfrentar o problema. A telespectadora Patrícia Rodrigues de Cuiabá, Mato Grosso, ela pergunta como posso ficar sabendo das atividades dos delegados regionais do meu Estado? Existe um telefone ou endereço ou algum site que disponibiliza os resultados dos encontros? já estão disponíveis as 15 ações de cada eixo temático da 4ª Conferência do Bem Ambiente? Olha, o segredo é entrar no site do Bem Ambiente, www.mma.gov.br e procurar o ícone da conferência, lá a gente já está publicando todos os resultados, enfim, das conferências estaduais a gente não tem esse trabalho, essa informação disseminada, mas se você quiser fazer uma consulta ao Ministério a gente responde nesse sentido e procurar no site do Ministério, no caso do Mato Grosso, quem foi a comissão organizadora estadual e a comissão tem que conter todas as recomendações que foram encaminhadas para o Ministério do Meio Ambiente também. A Patrícia também faz uma outra pergunta, qual o papel do MEC no desenvolvimento de novas tecnologias? As universidades estão recebendo incentivo e recursos para promover este desenvolvimento ou este desenvolvimento é responsabilidade da iniciativa privada? Eu acho que a academia entra, na verdade, os recursos destinados à área de pesquisa da academia devem conter, aqui eu não consigo falar sobre eles porque não é a minha área de atuação, né? agora, a academia tem que privilegiar essa área de pesquisa, né? Porque quem gera informação, quem gera conhecimento é a academia, né? E na construção do novo modelo de desenvolvimento o papel da academia é fundamental, né? Eu tenho um aspecto em relação a isso, eu acho que há um espaço de oportunidade, mas vai depender de como criar. A sociedade civil, de alguma forma, tem que achar mecanismo de como influir na criação das linhas de pesquisa da academia. Porque as linhas de pesquisa são criadas muito mais focadas no interesse de um determinado pesquisador que tem uma fonte de financiamento mais segura. Ou seja, nós precisamos colocar a academia sob controle público. E para esse tema, para esse tema especificamente que tem a ver com a questão de reciclagem, precisamos gerar conhecimento necessário para ajudar efetivamente a encontrar soluções para isso, né? Quer dizer, eu acho que existe uma oportunidade justamente de você gerar conhecimento aproximado. E foi um dos pontos discutidos na conferência foi essa questão de pesquisa e novas tecnologias, né? Investimento em sentido. Isso foi bastante tratado, tanto no eixo de produção e consumo sustentável quanto no eixo de educação ambiental. Ou seja, então, obviamente que a academia tem um papel importante nisso. Agora, se nós não achar um mecanismo de como pressionar para influenciar, inclusive, na própria criação das linhas de pesquisa, eu acredito que fica difícil também de você, no médio e curto prazo, você ter produtos de inovação tecnológica voltado para essas áreas específicas. Marcilene Ladeira, ela diz o seguinte, apresado senhores, estou assistindo ao debate, sou artista plástica, no momento estou desenvolvendo uma série, desenvolvendo uma série de pinturas que aborda o homem versus o espaço que ocupa. Nessa proposta, o lixo é posto em primeiro plano. As obras estão em exposição de 7 a 29 de novembro na Universidade Federal de Juiz de Fora em Minas Gerais. Ela manda algumas imagens e caso haja algum interesse de levar essa exposição para alguns dos eventos que estão promovendo, estou à disposição. Bom, Marcilene, eu vou encaminhar o seu e-mail aqui para os nossos convidados. E o que são os principais desafios, secretária, hoje das políticas? Olha, da Política Nacional de Resíduos ou mais geral? Na Política Nacional de Resíduos foi o tema central. Primeiro, fortemente, a mudança de comportamento, o principal desafio, mudança de comportamento do consumidor. Segundo desafio, que os municípios implantem seus planos integrados, planos de gestão integrada de resíduos e que a gente possa atingir a meta do fim dos lixões e de criação dos aterros sanitários. E o terceiro ponto, que a gente possa implantar sistemas de logística reversa para que, de fato, haja menos geração de resíduos e aproveitamento dos resíduos via reciclagem ou reutilização. Eu acho que são os três grandes desafios, mas eu coloco a mudança de comportamento como essencial e, portanto, o papel da educação ambiental é substantivo nesse aspecto. E, no aspecto social, a inclusão dos catadores nos processos de implantação de sistemas de coleta seletiva e de logística reversa. E aí, uma preocupação, que o poder local e que as empresas possam olhar e possam incluir os catadores nesse processo, porque eles prestam um serviço ambiental ao longo do tempo bastante significativo. Bom, o nosso tempo chegou ao final. Eu vou dar um minuto para cada um, para o recado final de vocês. Toledo, por favor. Bom, inicialmente, eu queria, finalmente, agradecer pela oportunidade, pela oportunidade de ouro, por assim dizer, por a gente colocar exatamente essas questões e deixar como desafio exatamente o seguinte, eu acho que a própria conferência de todos os temas que ela discutiu, um outro desafio posto é exatamente qual é o papel do rural que o rural representa para o país. Ou seja, eu acho que isso fica uma pergunta no ar, justamente porque o rural não é apenas produção agrícola, ela tem a condição, inclusive, de trabalhar outras questões que têm tudo a ver com o meio ambiente, que seria a própria multifuncionalidade da agricultura. Então, eu acho que a conferência deixa esse recado e o desafio posto para nós é como nós também promovemos um certo fortalecimento institucional para fazer com que as decisões da própria conferência sejam efetivamente implantadas, porque senão é apenas mais uma conferência. Então, a gente quer realmente que ela aconteça na prática, no mundo real e na vida das pessoas. Muito obrigada pela sua participação. Secretária? Então, eu acho que o principal recado que eu quero passar é que a mobilização de 200 mil pessoas e de quase 4 mil municípios não termine na conferência, que comece na conferência. A Política Nacional de Resíduos, ela está em vigor desde agosto de 2010, mas ela tem ainda uma estrada muito grande e o exercício do controle social é muito importante nesse processo. Então, o recado que eu digo é que a sociedade não se desmobilize, se envolva cada vez mais, conheça melhor a política e possa, de alguma forma, exercer o controle social colocado aqui, que eu acho que é importante. E agradeço muito a cobertura da NBR, o momento de estar aqui e a oportunidade de debater um tema muito importante para o meio ambiente e para a questão urbana do país. E vamos reforçar, para maiores informações sobre a conferência, é o site do Ministério. www.mmma.gov.br. Muito obrigada pela participação de vocês. Cenas do Brasil fica por aqui. Hoje falamos sobre a 4ª Conferência Nacional do Meio Ambiente. Agradecemos a presença de nossos convidados, Mariana Meirelles, secretária de Articulação Institucional do Ministério do Meio Ambiente e Elisiário Toledo, assessor de Meio Ambiente da CONTAG, a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura. Agradecemos também a sua audiência e a sua participação. Você pode rever o Cenas do Brasil no YouTube, www.youtube.com.br. E pode mandar sua sugestão para o nosso programa pelo endereço eletrônico cenasdobrasil.com.br pelo facebook.com.br ou pelo twitter.com.br Sua opinião é muito importante para nós. Na semana que vem, novas cenas, novas questões. A gente se encontra. Até lá. Legenda Adriana Zanotto